Não é pra você já chegar pra pessoa e falar Eu vou treinar aqui com você, você vai me corrigindo? Cuidado com esse pedido, guys A pessoa que tá te ajudando ali a princípio Ela não tem uma didática pronta pra te corrigir Então ela vai fazendo a melhor intenção Só que essa correção dela pode piorar a situação Então o que eu posso ser? Não importa o nível da pessoa que você vai escolher pra praticar Não faça esse tipo de pedido Se eu falar errado, você me ajuda? Porque ela não vai estar preparada numa didática pra te ajudar E de repente uma abordagem errada dela, pronto Foi tudo por água abaixo